Música 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 Будet니 não se torna aqui. E muito bom! Ah, tuve uma cama! Ah, tuve um grau que está no meu chão. Tchau. Tomei lá. Tomei porquê? a gente não tem cara de comidinha a gente já está fazendo dos jogadores a gente está muito lento olhando pra mim se tem que avançar a gente tem que fazer! a gente tem a de cara a gente tem que ver não é a cara lá oi a gente tem que ver agora a gente tem que ver e olha a cara Eu vou lá, eu vou lá. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há nada mais nada. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ac gagam, ela não vai gravar no cenário da sisal... Você está lá, você não vai fazer um resumo de estafo. Sim, a gente não vai ver o que estou fazendo. Ela vai ficar um descoço de surfer. Enquilhante de Não conseguiu LER Eu tô pra ver Vá pra cima Não conseguiu Seu 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 Meu nome Não tem nada. É muito lindo. É muito lindo. Amém. É isso aí. É isso aí, gente. Eu não vou falar isso aí. É isso aí. É isso aí. Não, não, não. É isso aí. Então é que você pode te ajudar. Eu vou te ajudar a te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí E aí Oi Onde? Lom de Waildes Cut E aí 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 Tchau!